É meu amigo, para quem anda no mato e gosta do espera, que quando eu bato a lanterna que ele vê um bichão desse, alô, sensação bonita, quando ele vê aquele vermelhão, é o mateiro. Vai vendo esse vídeo aí, vocês vão ver uma reação desse bicho aí, e do caçador, mas para o final do vídeo, vai soltando. Eu sei que para cá, Minas Gerais, não tem ele não, pelo menos aqui no Nordeste de Minas, não tem não. Eu sei que os amigos que me mandam vídeo aí, que gostam do espera, lá para o lado do Norte, afora, Centro-Oeste, tem muitos bichos. Mas tem uns que falam comigo, amigo, eu nunca tive sorte de ver um bicho desse na espera não. Sabe por quê? Esse bicho é veraco, rapaz. E às vezes o caçador é meio Nutella e tal, às vezes também é sem sorte, ele não sabe posicionar o lugar, fica meio baixo. Acontece tanta coisinha que o bicho escuta, pressenta o cara, aí ele não consegue fazer a filmagem, e nem consegue abater o bicho para levar para o sustento dele, né? Aí esse caçador agora, que estava na espera aí, que é o tal do Zé Rondônia, cabra arrochado, olha a distância que ele ficou do mateiro, parece que ele vai encostar a lanterna, rapaz. Se eu estivesse com a espingarda aí, eu conto o caralho com a espingarda. Vocês aí que gostam da espera aí, vocês já viram? Ficou perto de um bicho desse, nessa distância aí? O Zé Rondônia, apesar do apelido Zé Rondônia, ele é lá do Mato Grosso, rapaz. Se eu não me engano, foi o sobrinho dele que me mandou esse vídeo. Gente boa toda a vida! Aproveitar para mandar logo um abraço para vocês aí, e agradecer por esse vídeo aí, que eu vou te contar, meu amigo, é impressionante. O mais impressionante vai ser a reação desse moleque aí, nessa distância aí, o que esse cabra fez? Será que a pipoca vai levantar? Será que ele vai perder o tiro? Oh, vermelhão bonito! Será que é uma fêmea ou um mate? Mas na distância dessa aí, você errava? É meio difícil, hein? Olha aí, moço! Queima a bucha, rapaz! E ele está comendo a flor, pipoquinha, outros falam a flor de vaca. Aquilo, nome de cada região, né? Escuta aí, o que vai acontecer? Vamos embora, vamos? Bora, bora! É meu amigo, quem esperava por essa, esse camarada fazer essa patacoada aí, conversou com o mateiro. Primeiro, já é de impressionar a distância que o mateiro estava nele. Ele baixinha na espera ali, e o mateiro não correu, não sentiu ele, não pressentiu, nem nada. E eu, de hora, fazendo barulho. E esse bicho é veraco, rapaz! Quem vai no mato sabe disso, esse bicho é veraco, brabo! Qualquer coisinha, ela espirra e vira um peito do mundo. Aí o cara conversou, mandou o bicho embora, e o bicho está ali comendo, distraído. Rapaz, será que acontecem umas coisas no mato que não dá para explicar, não? É por isso que a turma gosta de uma caçada, de uma espera, e a caçada não é só o matar, não. Para mim, a caçada mais gostosa que tem é essa daí, que você vai lá e faz um registro desse. Abate tem muitos, e é crime. Agora, um negócio desse aí. Ei, maravilha! Parabéns a isso aí, Zé Rondo, olha, faz mais vídeo desse aí para nós, e vai!